A Santa Rita é o homem da música também, a família é da música, o Adair Garcia da Grande Santa Rita é o homem da música também, a família é da música, e o Adair Garcia tem um programa de rádio em Santa Rita, e eu falei a ele que nós vínhamos aqui para a rancharia para ver o Dino Franco, ele diz, olha Adair, se tu lembrar de mim lá, e o Dino Franco puder mandar uma palavra para mim, você não sabe o quanto eu vou ficar agradecido, então é um colega da comunicação, da música também, e que eu lembro aqui que eu só dei uma palavra para mais um amigo, mais um colega, que divulga por sinal, um grande divulgador da sua música lá em Santa Rita, no Paraguai, Adair Garcia. Adair Garcia, nome expressivo, e por ser expressivo você, sem qualquer sombra de dúvidas, deve ser inevitavelmente um grande cultor da música sertaneja do Brasil, a canção verde e amarela que traz a cor da nossa bandeira, que incansavelmente nós atremulamos. Adair Garcia, obrigado pela pessoa que você é, e por tudo aquilo que você tem feito por nós, e por toda a família sertaneja existente no nosso território. Abraço sincero, mais que sincero, do seu amigo Dino Franco. Alô gente boa, aqui é o Duduca, estamos aqui no programa do nosso amigo Adair Garcia, o negro negro, moda nova de Duduque Dalvan. Bom galera, aqui é o Lucas, e aqui o Juliano, nós estamos também no programa do Adair Garcia, aqui em Santa Rita, Paraguai. Alô Adair Garcia, aqui quem fala é o Walter Barça, do Castelo de Sonhos, um grande abraço para você amigo, e a todos os seus ouvintes aí da Rádio Santa Rita. Alô galera, aqui quem fala é o Paulo Henrique Paraná, também estou ligado na Santa Rita FM 93.9 com o meu parceiro Adair Garcia. Eu te amo, eu te quero, amor de minha vida, eu não tenho culpa de não te querer, cachaquera, cachaquera. Alô galera, do Paraguai em especial de Santa Rita, aqui vai um abraço do Vanderlei Rodrigo e um feliz 2020 para todos aí que curtem a grande rádio Santa Rita FM 93.9, e em especial meu grande amigo, o locutor Adair Garcia. Venga, aquele abraço! Alô ouvintes, aqui quem fala é o cantor Leão Alves. Eu também estou com o meu parceiro Adair Garcia, no programa Querem Sem Cidade pela rádio Santa Rita FM. Alô meu povo do Paraguai, aqui quem fala é o Mingo Marcondes, da cidade de Caçador Santa Catarina. Eu também canto para vocês, aqui no programa, do nosso amigo Adair Garcia. Alô pessoal, aqui quem fala é o Pinguim Cantor. Eu também estou no programa do nosso amigo Adair Garcia. Alô meu povo, aqui é a Jerita de Fátima e também estou cantando no programa da Adair Garcia.